Olá pessoal, quem tá falando aqui é o Gabriel. Hoje eu vou mostrar os meus oito spinners. Eu tenho um de LED, um do Capitão América, um que brilha no escuro, dois cromados, um outro raro e um que é tipo soldadinho, essas coisas de camuflado e um branco com prata. Eu vou mostrar primeiro o meu raro, vou mostrar primeiro o raro, é esse daqui. Eu gosto bastante dele porque ele roda bastante, gosto bastante dele porque ele roda muito. Agora eu vou mostrar o branco com o prato, que é esse daqui. Ele roda também bastante. Ai caramba, pegou na câmera. Ó, eu vou fazer uma manobra. Tenta trocar de dedo. Ai, quase, quase. Cala a boca! Esse cachorro idiota fica latindo. Só um minutinho, só um minutinho. Bora! Desculpa, gente, por causa do meu cachorro. Ele late toda hora quando eu tô gravando, ó. O meu primo Kevin, aquele traidor, né? Agora ele não tá vindo aqui gravar mais comigo. Ai, quase. De novo na câmera. Troquei, troquei, troquei. Agora eu vou mostrar o meu de LED. Ele tá ruim, ele não roda tanto, ó. Daqui a pouco ele já para. Eu usei ele também muito pra fazer manobra. Ó, já tá parando, ó. Ó, as LEDs. Ó, essa não tá pegando mais. Esse primeiro era muito bom também. Ele era muito bom, né? Agora, eu vou mostrar o do Capitão América. Eu achei ele muito legal, esse escudo aqui. Ele também roda muito. Por último, eu vou deixar o que brilha no escuro. Só que vocês não vão conseguir ver, por causa aqui eu tô gravando de dia. Claro, né? Ó. Esse spinner aqui. E também, antes de eu mostrar o resto, deixa o like. Se inscreve, porque ajuda muito. Deixa o like, né? Que ajuda muito. E eu quero muitas visualizações. Mostra pro seu amigo. Pra sua mãe. Pro seu pai. Mostra pra todo mundo. Pro seu primo. É. Agora eu vou mostrar o meu, que é esse aqui verde. Que eu tinha falado no começo do vídeo. Esse aqui também, ele roda muito. Muito mesmo. Eu só tenho... Infelizmente, só tenho dois raros. Gira bastante, ó. Ó, e eu não mostrei pra vocês que o Capitão América faz. Ele anda na mesa, assim, ó. Pera aí. Calma aí. Deixa eu rodar ele mais. Aqui, ó. Ele anda... Pera aí, deixa eu tentar mostrar mais direito. Pera aí, ó. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Esse aqui não, né? Esse é o jumento. Ó, esse cromado aqui também, ó. O que eu gosto é esse também. O que o meu pai me deu também. Ó, ele roda também, ó. Roda muito. Agora, ele é legal também de fazer manobra, que ele é bem... Ele não é tão pesado e não tão leve. E o meu outro cromado, que ele é prata e é cromado, ó. Olha como que ele é. Meu pai que me deu esse. Eu gosto dele bastante. Agora, vamos pro último, que é o... Que brilhante escuro. Ó. Esse aqui. Não sei se vai dar pra enxergar o verde. Ó. Se tiver dando pra enxergar, vocês me falam nos comentários. Tá bom? Deixa o like. Se inscreve. Porque eu tô precisando de mais. Ajuda muito o canal. Ó. Eu gosto dele bastante. Ganhei ele esses dias. Ele é legal também de fazer manobra. Eu gostei bastante dele. Ó. Então foi isso, pessoal. E... Tchau.